Pai nosso dos céus, santo é teu nome, venha ao teu reino, tua vontade se fará na terra, quando também nos céus, dá-nos hoje nossa parte de pão, perdoa as nossas culpas, quando perdoamos as culpas dos nossos devedores, não, não nos deixeis entregues a aprovação, porque assim nos resgatas do mal. Amém.